Ai... Ai... Ai, desce, cocô! Oi, meninas, tudo bom? Quanto tempo, né, que eu não apareço aqui no Multishow, gente? E quem tá voltando é o Difícil de Focar! Melhor do Mundo! Gente, a gente vai pra mais uma temporada do Difícil de Focar em casa, gente, nessa quarentena. E é lógico que eu tô começando o banheiro, gente, porque tudo nessa vida começa agora lavando as mãos, tá? E daqui a pouco terminece isso aqui, gente, que tá forte hoje, tá duro demais, tá espesso. Enfim, gente, daqui a pouco, gente, eu vou ensinar pra vocês um tutorial de make pra wrong office, gente. Pra quem trabalha em casa, que eu sei que muitas... Muitas não. Poucas meninas e meninos também, tudo bom, trabalham em casa. Eu sei que a maioria de vocês estão dentro de casa o dia inteiro comendo e dormindo sem nada pra fazer. Todos em casa, gente. É essa mensagem que eu tenho pra dar. E a outra mensagem que eu tenho pra dar, meninas, tudo bom? É porque tiveram amigos meus, né, que estavam tentando ver meu mal, falando por aí que eu tava demitida, que eu tinha sido demitida, não estou demitida, não. Estou aqui sim. Vou com um casal de meninos que ficam aí falando mal de todo mundo, de todos os artistas, porque eu sou artista de todos os famosos, porque eu sou famosa, ficam falando mal de mim. Mas eu tô aqui de novo. Tô aqui de volta, contratada, tá? Muita gente queria ver meu mal, muita gente que eu... Me tiraram me tiraram a voz de fala das premiações que não me colocaram. Por que que eu fui demitida? Só porque eu aprontei, mas agora que estou de volta. Tudo bom, gente? Eu não quero falar um tipo de demissão, não, gente. Se vocês quiserem um vídeo, tá? Deixa aí nos comentários que eu falo tudo sobre a minha demissão e sobre a minha recontratação. Fui recontratada. Nem sei se essa palavra existe, gente. Mas eu fui recontratada, tá, gente? Agora deixa eu terminar aqui, tá? Só um minutinho, gente. Ai... Oi, meninas Tuto Pão. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um tutorial de make pra home or office, que é muito importante a gente andar bem vestida, a gente tá bem maquiada, estar bonita. Se motivar também, meninas Tuto Pão, a trabalhar. Pra começar, eu vou hidratar a minha pele, gente. Eu adoro usar esse tipo de serum aqui, meninas. Não sei se vai estar focando pra vocês. Olha, Tuto Pão, esse serum, meninas, renova a pele, sabe? E ele também já contém álcool gel, meninas. Porque vocês sabem, né, gente? Eu tô me preocupando muito comigo, né? Com a minha sobrevivência, né, gente? Imagina uma perca dessas que seria eu pro mundo, né? Então, meninas, tem sim álcool gel na fórmula, gente. Então eu vou estar utilizando, tá? Pequenas gotinhas, meninas Tuto Pão do Serum. Olha... Até porque eu não sei da procedência das bases que vocês utilizam. Então é muito bom ter o álcool gel. Gente, esse serum... Ele... Ele é bem espesso. Um cheiro de cerveja, gente. Será que já passou da validade? Muito bom, gente. Vocês estarem hidratando a pele de vocês antes, né? Porque vocês têm uma pele muito manchada, sabe? Eu vejo muito que das minhas leituras que têm pele manchada, gente. Como é que pode, né? Tuto Pão. Tuto Pão. Tuto Entendo. Eu não sou daqui. Agora eu vou esperar secar, gente, esse serum. Gente, que cheiro de vômito. Bom, meninas, agora que eu já utilizei o serum, eu vou estar utilizando agora uma base, gente. Como muitos de vocês estão em casa, gente, e não tem um celular de última geração, eu vou estar utilizando, gente, essa base aqui, olha, da Mari Maria. Mas como a gente já sabe que a Mari Maria não tá no hype dela, eu vou estar utilizando a da Boca Rosa. Porque são bases de péssima qualidade, mas que pra ficar em casa, devido ao tipo de celular que você tem, meninas, Tuto Pão, é ótimo de estar utilizando, gente. Porque o seu celular não tem bastante pixel. Não tem bastante resolução. Então, meninas, qualquer base de blogueira já tá de bom tamanho. Vou utilizar da Mari Maria nos olhos. E aqui também, aqui em cima. Porque eu não gosto mesmo de uma make muito rebocão, meninas. Vocês sabem que eu gosto muito de selo natural, né? Como eu já tô dentro de casa também, eu não vejo tanta necessidade assim de tá exagerando muito na maquiagem. E a da boca, eu gosto só utilizando dessa minha área aqui, que tá ficando um pouquinho verde. Vocês sabem que eu sou vegana. Quem é vegana e tem essa área verde, deixa aí nos comentários, meninas. E meninos também, Tuto Pão, que eu sei que não tão fazendo nada. Com leves batidinhas, meninas. Olha, leves batidinhas. Eu levanto um pouquinho do meu couro cabeludo. Ai! Ai, 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 ai! Ai que merda! Ai, deve estar sangrando muito, nossa. Dá pra esfumar bastante a minha base aqui na testa. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai gente! Deixem nos comentários, gente. Se quando vocês levantam um couro cabeludo de vocês, dói tanto. Bom, meninas, agora que eu já terminei de passar a base Eu vou vir pro corretivo, gente E a dica continua a mesma, gente Vamos utilizar corretivos de blogueiras, sabe? Que não são corretivos bons, né? Porque elas sempre fazem de má vontade Só pra ganhar o dinheiro usado que vocês têm, gente Então, olha, eu vou estar utilizando esse corretivo da Bruna Lari, gente Que ela também faz tudo de má vontade Eu já passo no Don't Ride Light, olha Eu já dou um Ride Light pra iluminar e esconder também, gente As minhas olheiras Porque eu tenho chorado bastante devido à solidão que eu tenho picado Porque as pessoas, elas já pararam de ter a paciência De discutir comigo, virar a zip E ainda, meninas, tudo bom Minhas amigas também não querem mais responder Porque todas elas namoram e menos eu Ó, vou fazer aqui no nariz também Aqui no queixinho E aqui no centrinho, só um pouquinho aqui no centrinho da testa Tudo bom Venho com um led batidinho, gente, com a minha esponjinha Leves batidinhas, meninas, tudo bom Foca, foca, foca Não sei se tu me foca Foca, foca Eu não sou do Brasil Tu não se toca Você vai me perder por não dar bola Minhas, agora que eu já terminei de passar o corretivo Agora eu vou passar o blush, gente É bom dar mais gerada no blush Principalmente em vídeo Porque já faz um tempo, né? Que você não pega um sol nessa cara E pra dar um arzinho de vida também, gente Nessa sua cara de morte que você tá Então agora eu vou utilizar um pouquinho do meu blush Como eu tô muito anêmica Eu vou utilizar um bem rosinha, gente Eu não sei se vai tá focando, tá? Esse bem rosa pate mesmo Esse rosinha mais enjoada Que eu sei que vocês são bastante enjoadas, gente Eu vou vir com o meu pincel Eita Eu vou vir com o meu pincel de unicórnio Ó Carinha de saúde, meninas, olha Ó Carinha de saúde, meninas, ó Com leves batidinhas, tá? Não se esqueçam de leves batidinhas Aí eu também passo, gente, aqui no narizinho, tá? Pra dar aquele arzinho de chorei Mas já foi de propósito Ah, não chorei por conta de homem nenhum Curadinha, né? Que felizinha, gente Que menina saudável Nem parece que tem anemia a grau 6 Gente, menina saudável Nossa, tá horrível Tá horrível Vou dar uma amenizada aqui Que eu acho que exagerei um pouquinho Pronto, meninas Agora nos olhos A gente vai dar pra marcadinho no côncavo, gente Porque toda blogueira faz Aí como a gente não tem nada pra fazer A gente vai fazer sim Pronto, palco Eu pego o meu pincelzinho, gente, de esfumar Eu vou pegar na minha palitinha nova Da Ruda Beauty Não tem no Brasil, gente A gente não vende no da Ruda Beauty no Brasil E eu vou pegar esse... Ai! 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 Que pariu! Porra! Caralho! Cai tudo! Ó, gente Vou pegar esse in love aqui, ó Tá? Vou dar uma leve marcadinha, gente Nada demais Não sei nem se vocês vão ver É que é muito básico Nossa, tá básico até demais Eita, que basicão Não sou básica Calma aí Ai, tá muito básico Vou pegar o nape da Ruda Eu lá em Lê Você no Brasil Tá? Vamos colocar um rosinha assim Muito simples Só pra falar Nossa Fez alguma coisa hoje Até que enfim Aleluia Duas almas são distantes O YouTube nos uniu Hidrate-se, meninas Não se esqueçam de se hidratar Só pra lembrar vocês, meninas Eu tô me hidratando com álcool, tá, gente? Libido alcoólico sempre Meninas, agora eu vou dar uma atenção A mais pro meu olhar, né, gente? Eu acho muito sexy Quando eu uso rímel, tá? Eu acho de olhão Porém, não vejo necessidade De colocar cílios Que é uma meio que Trabalhar, não é pra ir pra balada, não Sossegue esse cu em casa Porque vocês não vão pra balada Já vai fazer um bom tempo Quero só ver como vocês vão voltar pra balada, gente Vai ser um inferno Quando todas as bichas Resolverem voltar pra balada, gente Vai ser pior do que tá agora, hein? Se você não consegue andar agora Por conta de vírus Vocês não vão conseguir andar Na rua por conta de bicha Acho que todas elas vão fazer A rua cera de noite É cada escândalo que eles vão fazer Nossa senhora, gente New York Times vai ficar desse jeito Ele lê, então Nossa, São Bódromo Nem isso fala Eita, morena Que você fica linda de De delineado Eita Agora minha mãe pode sentir orgulho de mim Perguntar Vai trabalhar? Vai? Vai trabalhar? Vou Vou fazer stories Ela joga um chinelo na minha cara Quero dar um arzinho dramático No meu olhar Vou utilizar um pouquinho do lábio de olho Não é muita coisa também não, tá, gente? Ai, que nervoso, gente Deixa aí nos comentários Se vocês acham que tem nervoso De passar lábio de olho Tá? Mas dá uma outra vida pra você Olha Não sei se vai estar focando no meu olhar, meninas Tudo pão Linda, perfeita Maravilhosa Eu sei Agora, meninas Eu vou utilizar um batomzinho mais nude, gente Que eu vou deixar lá no meu Instagram, tá? Qual batom eu usei Que eu não vou mostrar pra vocês Eu vou utilizar Do nude ao marrom, tá? Porque a gente tá trabalhando, gente A gente não tá na zona, não, tá? Faz aquela boquinha de quem que é cat, gente Eu acho super importante Pro desenho do batom Sai mais bonito Tá? Faz aquela boquinha de quem que é cat, olha Ai Hum, sujei meu dente É sempre bom, gente Não ter bastante desenho dos lábios, tá? Tu tem lábio? Tu é daquelas pessoas que tem lábio fino? Quem tem lábio fino Faz a boquinha de quem que é cat Pra aumentar esse lábio, tá? Aumentei Nossa Perfeita Que lábio enorme Pena que não vai beijar ninguém Quanto tempo você não utiliza esse lábio pra beijar alguém, hein? Hum, I'm a gang Nossa, meninas É sempre bom manter essa maquiagem pelo menos durante o dia, né, gente? Porque sempre pode ter algum infeliz na internet que vai falar alguma coisa de você E você tem que se defender perante os stories, tá? E nada melhor do que tá linda desse jeito, olha Tá? Cabelo, meninas, cabelo O que que você fez no cabelo, blogueirinha? Nada Por quê? Porque ele é lindo Não precisa fazer nada no meu cabelo Mas vocês, como eu tenho certeza que sempre andam com o cabelo bagunçado, embolado Estão aproveitando esse momento de quarentena pra não lavar o cabelo Por quê, blogueirinha? Porque eu sou preguiçosa também Mas porque também é porca Então, gente, faz num coque que já dá certo, tá? Mas eu, como eu sou bonita, né? Eu fico linda com o cabelão assim, ó Nossa, gente Esse borretivo da Mário Craquela muito Não que eu esteja falando mal Hidrate-se, hidrate-se Nossa, que perfeita, né, gente? Na sobrancelha, eu só vou pentear pra cima, tá? Que eu sou modelo, então tem essa diquinha Mas se vocês gostam de estar com a sobrancelha bem marcada, igual a da Nike Vocês podem estar fazendo ela Eu não, porque eu já tô muito gata Nossa Como eu quero que minha make dure, menina, o dia inteiro Eu vou utilizar um pouquinho do meu pó compacto Principalmente no bolso Eu tenho escarrado tanto ultimamente, tô preocupada Do nada eu fico pensando, gente Será que eu peguei o vírus? Mas cuidado Do nada, já é parado, do nada Será que eu tô infectada? Senti uma apontada no coração Do nada, gente, do nada Então trabalha, vai trabalhar Que aí você para de ter esses pensamentos Vai fazer o Romy Rothschild Eu tô fazendo sensação do momento, hein, o Romy Rothschild Eu não vou mementar, meninas Eu vou passar um pouco de iluminador sim, tá? Um pouquinho aqui na pontinha do nariz Só um pouquinho aqui assim, ó Porque é em casa mesmo Não exagera não Pra não parecer uma palhaça Faz esse favor Pronto, gente Linda Meu Deus Que perfeição Melhor do mundo E esse foi o tutorial de make Pra Romy Rothschild Então, meninas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, gente A blusa, gente Eu gosto de estar utilizando rosa, tá? Toma cuidado, meninas Vocês Ao utilizar blusas cinza Porque blusa cinza, gente Aumenta muito a pizza E eu sei que vocês estão Economizando no desodorante Então, por favor, gente Não utilize blusa cinza Eu utilizei essa rosa Decote fechado Meninas Porque eu tô trabalhando Quando eu vou fazer uma videochamada Já vem logo A responsabilidade que eu tenho Para como eu trabalho Mas eles não sabem nada Que eu durante o dia Eu aproveito pra ficar de calcinha o dia inteiro Ou com esse shortinho aqui, gente Não sei se você vai tá focando Pra ficar super à vontade Tudo bom? Eu espero, gente Que vocês tenham gostado muito das diquinhas Tá bom? E desse vídeo Eu tô amando até de volta Com dificuldade de focar, gente Muita gente já tinha pensado Que eu tava demitida Meninas Mas não, né, gente Vocês estão vendo esse grande trabalho aqui Que eu tenho feito Mesmo dentro de casa, gente Para vocês, tá? Tudo bom? Se gostou, compartilhe, gente Deixa o like É... Se inscreva no canal Do Multishow também, gente Que é super importante Tá bom? Pra eles me pagarem Sempre em dia É isso Um beijo Da Logueirinha Tchau Vou dormir, nossa Vou trabalhar é nada Tchau